Com a ideia de criar uma atração para explorar o turismo religioso, o vereador Cabo Cassol sugere ao Executivo que realize tratativas com o Governo Federal, Marinha e a Itaipu Binacional, discutindo a possibilidade de transformar a Ilha de Acaraí num ponto de visitação. Diante do seu valor cultural, histórico e o posicionamento geográfico, o parlamentar visualiza uma grande oportunidade de transformar o local e explorar esse segmento de turismo. Implantando uma imagem e um bondinho para a travessia. Esse espaço é um espaço ocioso que a União tem aqui na fronteira, um espaço dado por Deus, que poderia colocar a Foz do Iguaçu no roteiro do turismo religioso nacional. Eu acredito que aqui com o investimento, com uma parceria pública-privada, você consegue buscar os recursos, a própria Itaipu, a União, o município e tal, ou algumas concessionárias, para que nós possamos explorar esse espaço, fazer esse espaço que seja um espaço que traga renda para a cidade, trabalho, investimento. Eu acho que seria uma ação visionária, mas não impossível. Ligar a ilha ao continente, você faz um bonde, faz um bondinho para levar as pessoas e trazer. E lá você pode explorar restaurantes, pode explorar uma imagem da santa, pode explorar o turismo religioso e outros atrativos que possam surgir quando uma coisa vai puxando a outra. Então eu acredito que o espaço pode ser perfeitamente utilizado, sim, e eu acho que vai render bons frutos.